O bom de gravar dentro do carro é que tem essa acústica bacana aqui, esse teto aqui bacana, que dá uma abafada legal, né? Olha só o vlog começando da minha garagem, meu Deus do céu! Vocês devem estar achando que eu não faço nada da vida, né? Eu só fico passeando. É verdade, mas falando sério, não trabalho pra nenhuma empresa, assim, de carteira assinada, cumprir horário, essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu trabalho pra várias, administro os horários. Em compensação, se tiver que trabalhar na noite toda, eu trabalho mesmo. Trabalho com design, publicidade e o que vier na telha. Hoje eu resolvi vir pra uma rua lateral, pra vocês verem um pouquinho diferente, pra não ver só o centro. Vocês podem aproveitar pra confirmar o que eu falei, não tem semáforo. É uma cidade limpa, não dá pra negar. Logo cedo passa um caminhão com escova e aspirador. A segurança que hoje eu acho que é o que todo mundo busca, né? É poder realmente sair à noite e ficar tranquilo na rua. É claro que não é 100%, mas... É muito, muito, muito superior à maioria das cidades que a gente vê por aí. O lado ruim é que... Sempre falta aquela alternativa mais em conta, assim, pra te juntar a galera e ir fazer alguma coisa, assim. Tudo é caro, na verdade, aqui. É uma cidade bem cara, no valor das casas, assim. Que começa em 300 mil. Bagatela. Porque apartamento no centro não custe, sei lá, menos de 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões. Cara, umas cifras meio absurdas, assim. Isso meio que te dificulta na hora de querer morar, sabe? Tu acaba tendo que morar muito afastado do centro da cidade. O que, por exemplo, pra mim seria uma porcaria, já que eu preciso de internet, né? E é recém que eu consegui internet, fibra. O ângulo mudou porque a câmera caiu. Eu tô tentando ir o mais devagar possível, mas não tá muito adiantando, assim, na real. Bom, tô chegando em Canela. Que é super pertinho. Dá o quê? Nem 10 minutos pra chegar em Canela, de carro. E de uma cidade a outra, em 5 minutos. 10 minutos, sei lá. Não, 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 não. Eu puxei minha tatuadora aqui, não bota a música, tá, viado? Eu tô muito laranja. Estamos laranja pra dar tchau, eu puxei minha tatuadora. Vocês viram que no outro vlog ela não tava, porque tá com preguiça, né? Não, tá com preguiça. Não, não, tá com preguiça, sim. Eu acho que esse vlog foi um pouco mais compridinho. Eu catei minha tatuadora, tô aqui batendo no marido dela, que ela é mala mesmo. Então tá, não esqueça de dar aquele like e compartilhar. Falou! 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 Tchau.